A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, cara, eu não devia. Mas no nome de todos os calotes que esse canalha me deu, eu ajudo. Meus peças, eu sei como é difícil, nesta hora de dor, ser prático e racional para cuidar de todos os detalhes das exéquias. Por isso, pode deixar tudo por nossa conta. Do caixão ao rabecão, nós temos tudo o que você espera para um enterro dos seus sonhos. Ah, e com excelentes condições de pagamento. Nossos clientes são eternamente satisfeitos com os nossos serviços. Não é para menos que nosso lema é, a hora da morte, facilitamos a sua vida. Não quero, não. Vai lá dar um beijo. Não, vai sim. Não, eu vou embora daqui. Meus pésamos. Meus pésamos. Tá bem. Descansou, minha filha. Descansou, meu querido? Sei lá. Eu não tinha coisa melhor. Meus pésamos. Essa aqui vocês vão mostrar. Essa aqui é boa. Quer ver, quer ver? Vocês conhecem aquela do tocha humana com dor de barriga? Hein? Hein? Foi dar um beijo e queimou o quadrinho. Entendeu? Foi dar um beijo. Queimou o quadrinho. Vem cá, meu amigo. Siga-me. Vambora, não vem já todo. Olha aí. Tem alguma coisa errada aqui. Vem cá. Não tá morto. Vem cá. Estão botando a minha cara de sacanagem comigo, ué? Eu fiz uma explicação aqui, pô. Com licença. Com licença. Eu sou médico. Com licença, eu sou médico. Sim, eu faço isso. Ele é médico. Sinais vitais. Um sinal cabeludo no pescoço e uma mancha de nascença no sovaco. Isso é grave. Sedativo? Sedativo. Misturi? Misturi. Enfermeira, eu tenho que confessar. Não consigo parar de pensar em você. Não fale assim. Isso não dará certo. Pensa. Pensa. Saí de casa. E Mary John, como ficou? Sutura. Ela sobreviverá. Sutura. Espero que sim. Temos que levá-la para um lugar com mais recursos. Botão eu preguei. Mas a bainha do Bici tem coisa para profissionais. Vamos. O que é? Mas a bainha do Bici tem coisa para profissionais. Qual é que é? Eu não pedi pizza nenhuma É pizza? É E é grande? Médio Não tô com muita fome mesmo Qual é o sabor? Calabresa, mozzarella e portuguesa Hum, me deu água na boca Olha aqui, não te falei que a cor é linda? Faz assim, ó Tu leva esse livrinho que tem todos os meus produtos Qualquer coisa, tu liga pro meu celular Liga pro meu celular Ah, tem outra coisa Eu faço uma unha que tu não acredita A mão fica maravilhosa Só que a gente tem que se virar hoje em dia, né? Ah, me diz uma coisa Sabe quem é o morto? Por que tu vai fazer isso comigo? Seu calhão da miserável Foi um atraso na minha vida Mas se tu pensa Se tu pensa que vai te livrar de mim Tu tá enganado Eu peguei barriga, seu desgraçado É, barriga, barriga Tudo Acreditei nas tuas promessas É, eu vou me separar pra ficar contigo, pozonguinha Vou fazer lotimeu neurótipo, zoquinha Vou te dar um carro zero quilômetro, pozonguinha Ai, idiota Mas isso não vai ficar assim Tu vai ver Não pensa que tu vai sair dessa com fãnima de bons Eu vou querer o que é meu Tudinho A senhora que é a dona Marlene Mulher do sol e a senhora São funcionários do Marais Baixas Marais Baixas É, o barzinho do seu Manuel Eu sei que a hora é meio ruim, Marais Eu vim cobrar a pendura do seu Pascoal Que absurdo Absurdo? É ele ficar enrolando o pobre do português Três meses com a história da herança da jararaca Herança da jararaca? É, ele disse que a sogra ia bater as botas E ele ia ganhar uma grana E aí ele prometeu até a sociedade Que os oados do português Essa é uma homenagem singela Pro nosso querido Pascoalito Um, dois, três Agora eu vou dar risada Mas vou dizer o que veio por dentro Natural que morra assim Pois não deixou nenhum do som pra mim Eu tive que aguentar um cara Agora eu quero que ele se dane Nunca mais antes de seu bapu E reclamando sempre da mandane Happy birthday to you Nem que seja na eternidade E ainda me paga Oi Será que eu podia falar um segundinho com você? É que eu queria te dar um livrinho do nosso Dalai Lalao A gente pede só uma contribuiçãozinha para as nossas... Cai fora! Muito obrigado Tenha um bom dia E eu tenho um bom dia... Cai fora! E aí gostosa! O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? É do Elvin, né? Tá rolando que eu vim buscar esse aqui Não tá pronto ainda pra ele morrer O cheiro até que engana, né? Mas o engraçado tá vivendo a Silva Mas pode um troço dele Tá vivo, né? É Tá vivo? Aí vem que eu tava voltando pra casa de novo a banana Pare, hein? Vou te cortar as águas Acha que tá podendo, é? É que eu te lembro É que eu te lembro Não, é ele Olha o que tá a sua coisa, hein? Que ia Que ia, do Elvin Vai, vai, vai Vai Daqui a pouco tu encerra ele E dá o caso por encerrado Não perde a pose Não dá bichando Já pensou? Agora tu vai poder assumir teu caso com o Pedro Henrique Aliás, eu não sei porque até hoje tu não largou esse trate Pra ficar com aquele gato Aquele deus grego Aboa 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 Arrum, 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 arrum. Cara, o que a gente foi fazer, cara? O cara está apavorado, o cara não agorda. Eu pensei que era só vir aqui, dar um susto no homem e ir embora. Isso já mudou demais. Mas, o que a gente vai fazer? Cara, acho que numa situação dessa, a gente tem que fazer a mesma coisa que o Páscoa Faria. Dá um forte. Páscoa, cara. Páscoa, vamos lá. Irmãos e irmãs, estamos aqui para encomendar a alma da nossa querida Páscoa. Minha senhora queira se retirar, disse que eu macei memória católica. Mas, desse aqui que mais só fui eu. O Páscoa Faria? É, esse mesmo. Eu não tenho dia todo, eu tenho uma fenda de gente para atender, eu não vou mais perder meu tempo com esse cara aqui. Então vai embora, uma bobada. Não, não é assim não. Eu nunca perdi um gente em toda a eternidade, sabe? Sempre tem a primeira vez. Sim. Acontece que você faz o fim da minha carreira. Ei, para de drama aí. Vamos embora logo, uma bobada. Ah, tá bom. Mas, desse fica de brinco calado, tá? E aí, vocês? Eu não pude deixar de ouvir essa conversa. Peraí, tu tá vendo a gente? Tô, por quê? Amigo, vem cá, tu tem noção de quem nós somos? Sim. Tu pelo jeito é que você mora. E tu, meu anjo da guarda? Eu, o anjo da guarda do cacete. O teu se aposentou, ele desistiu. É, não tem mais sorte que juízo. Tchau. Ei, espere aí, vocês não podem me deixar aqui. Não é a tua hora ainda. Vocês não sabem o que me espera se eu levantar esse caixão. É, não fica para a próxima vez, né? É, depois, depois. Pelo amor de Deus. Tá bom, vamos embora. E assim, pintado? Ah, obrigado, gente. É, mas tu não fica sorrindo aí, não. Tá bom, porque eu marquei a tua cara e não vai ficar sorrindo. Então, bora. Bom, pessoal, vocês sabem da última, hein? Essa aqui é boa. Do mundo que não tinha morrido. Tinha um cara uma vez que era o maior pau d'água que tinha na cidade. Então, bora, eu vim pro mundo. Porrão. Porra. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto